Fala pessoal, vou fazer hoje o review e unboxing aqui ó, do Volkswagen Bajabug 1970 Olha que bacana, ele é dessa linha Tuned, ele é um 3 de 10 Olha aí Ele é 126 de 250 É muito bacana essa maniatura Muito top Tá aí com um defeitinho aqui ó Mas olha ele Foi isso pessoal, tchau